Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Timo Otomec de novo no pedaço. Bom, senhores, então, observem, eu tenho aqui um mapa muito interessante, né? O mapa tem o título de A Bacia do Mediterrâneo, ó, A Bacia do Mediterrâneo. E o que seria a bacia? A bacia seria isso aqui, né, gente? Todas as terras que circundam esse mar Mediterrâneo. Ah, então isso aqui é a bacia do Mediterrâneo, exatamente. Vamos lá, a Mediterrânea aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então, relaciona essa questão com as áreas indicadas nos mapas com 1, 2, 3, 4, 5. Otomec, Egito, deu pra identificar o número, aqui tá, cara, aqui Tunísia, né? O número 1 tá na Tunísia, Tunísia aqui, o número 1 tá na Tunísia. O número 2 tá na França, o número 3 na Espanha, o número 4 no Marrocos. Otomec, esse número 3 seria o quê? Essa aqui seria a região ali, né, do Monte Sinai, Península do Sinai, Palestina. E temos o número 5 no Egito, tá? Beleza? Vamos lá? Então, o mapa diz assim, em 2, 2, na França, organizou-se a partir do século V d.C. o Reino dos Francos como resultado de quê? Reino dos Francos, e aí, Otomec? Então, gente, o que acontece é o seguinte, né, vamos ver isso aqui. Quando o Império Romano entrou em decadência, você vai voltar para o Império Romano? Eu vou. Ó, ele fala século V, século V, Roma caiu no século V, né, no ano 476, então vou lembrar lá. Então, quando o Império Romano, ele estava em declínio, Império Romano em declínio, a situação do Exército Romano era calamitosa. Esse declínio vai de quando a quando, Otomec? O declínio do Império Romano, ele começa no século III da Era Cristã e vai até o século V. Por isso que eu vi aqui, ó, século V. Então, depois de Cristo, já estamos depois de Cristo. Lembrando, gente, quando a data é depois de Cristo, você necessariamente não precisa colocar o DC, tá? Antes de Cristo é obrigatório, né, para você se situar, tá? Então, o Império Romano entra em declínio do século III ao século V e um dos fatores do declínio do Império Romano, o que é que foi, gente? A desordem militar. O grande e poderoso Exército Romano estava em desordem. Tá? A situação ficou tão calamitosa, imagino vocês, que os últimos Imperadores Romanos, pasmem, chegaram a convidar bárbaros para compor o Exército Romano. Tipo, até mesmo assim, você está de brincadeira, eu não estou, não. Você quer dizer que bárbaros, bárbaros, chegaram a ser convidados para prestar serviço militar aos romanos? Pois é, bárbaros chegaram, na época do declínio do Império Romano, bárbaros chegaram a prestar, prestar, certo? Prestar. Serviço militar, serviço militar aos romanos. Vou voltar a ver aqui, em troca de salário, geralmente em troca de terras. Ah, entendi. Os bárbaros prestavam serviço militar aos romanos, né, aos romanos, e em troca recebiam terras em troca de terras. Então, foi o exemplo desse grupo de bárbaros, exatamente. Foi o exemplo desse grupo aí, denominados de francos. Então, um exemplo disso acontece com esses indivíduos chamados de francos. Então, eles eram bárbaros, bonzinhos, né? Gente, a gente costuma dizer assim, existiam bárbaros e bárbaros, tá? Existiam bárbaros extremamente selvagens, extremamente violentos, né? E existiam bárbaros que eram bárbaros, chamados de bárbaros porque não falavam latim, né? Você tem que lembrar disso. O conceito original de bárbaros, até os gregos também usavam um conceito muito parecido, era daquele povo que não fala sua língua. Para os romanos, então, bárbaros seriam povos, povos, né, que não falavam o latim, não falavam latim, não falavam a língua romana, tá? Então, eram chamados de bárbaros, eram chamados de bárbaros. Certo, então, quer dizer que os gregos também faziam isso? Os gregos também. Chamavam de bárbaros indivíduos que não falavam a língua deles, que não compartilhavam a língua deles, tá? Beleza? Mas existiam bárbaros violentos e bárbaros relativamente pacíficos. Eram camponeses, seminômades, criadores de gado, a principal atividade econômica dos bárbaros, nesse caso germânico, eram bárbaros pecuaristas, né? Desenvolviam agricultura rudimentar, ok? Beleza? Então, esses francos citados aqui, eles, por terem prestado o serviço ao militar aos romanos, eles vão receber essas terras. Então, não é à toa que a França tem nome de... Não é à toa que a França tem esse nome. Então, os francos receberam terras que um dia tinham o nome de Gália, essa região aí já foi chamada de Gália. Acho que vocês já ouviram falar que na época de César, César, o governante romano, né? O habitador romano, ele combatia os gauleses, né? Então, os habitantes desta região, antigamente, seriam os gauleses. Daí, aquela região se parte da Gália. Só que a Gália, gente, não era restrita à França, não, tá? A Gália, ela também incluía a Espanha e até Portugal. Não é tão que Portugal tinha o nome de Porto da Gália, né? Beleza? Vamos lá. Então, em dois, organizou-se a partir do século V, depois de Cristo, o reino dos francos como resultado de quê? Da conquista dos hunos em todo o Império Bizantino. Gente, o Império Bizantino é quando o Império Romano é dividido em dois, né? E essa parte aqui, nós vamos chamar... O Império Romano foi dividido? Sim. Antes de ser tomado pelos bárbaros, o Império Romano foi dividido em dois. É o chamado Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino. Império Romano do Oriente, conhecido também como Bizantino, né? Bizantino. E o lado de cá, Império Romano do Ocidente, né? Que vai ser tomado pelos bárbaros no ano 476. Então, os hunos não conquistam Constantinopla. A capital do Império Bizantino era a cidade de Constantinopla, que ficaria mais ou menos aqui, ó. Aqui, Constantinopla, né? Aliás, aqui, Constantinopla. Então, essa região não chega a ser conquistada pelos hunos. Só os turcos otomanos mais tarde. Letra B. Isso foi resultado da expansão, fixação e unificação dos grupos germânicos na Gália, facilitadas pelo crescente e enfraquecimento do Império Romano. E aí, Tim Votemegg? Então, vamos ler as outras alternativas. Letra C. Do fortalecimento do imperialismo romano na Península Ibérica. Pelo amor de Deus. Já é século V. Declínio, desordem. O Império Romano está em decadência. É o chamado Baixo Império Romano. Então, não há esse fortalecimento, né? O fortalecimento do imperialismo romano, gente, ocorreu antes de Cristo. No século I antes de Cristo. Foi do século antes de Cristo ao século III depois de Cristo. Do século III ao século V é decladência, declínio. Letra D. Isso resultou da aliança entre a igreja e os povos bárbaros que invadiram a Europa, vindos do Extremo Oriente. Não. Nesse caso, os germânicos, os francos pertencem à etnia dos germânicos, eles são tipicamente da Europa. Ah, eles são da Europa? Eles são da Europa, eles não são orientais. E do Extremo Oriente seria o quê? Os hunos, né? Eu diria os húngaros, os búlgaros, são do Oriente, né? São indivíduos do Extremo Oriente. Ok? Letra E. Da vitória dos gauleses sobre as tropas romanas comandadas por Júlio César. De maneira nenhuma. Olha, falei há pouco dele, né? Júlio César, na verdade, ele que dominou os gauleses. Então, a resposta vai ser a letra o quê? Vou também. Letra B. Da expansão, fixação e unificação de grupos germânicos na Gália, facilitadas pelo crescente enfraquecimento do Império Romano. Aqui eu botei, ó. Declínio do Império Romano, desordem militar. Bárbaros chegam a prestar serviço militar aos romanos em troca de terras. Foi o exemplo dos francos. Então, eles ganharam essa terra dos romanos por terem prestado serviço militar aos romanos, combatendo outros povos bárbaros. E aí? Compreendeu? Deu pra entender? Beleza? Senhoras e senhores, fiquem com Deus e até a próxima.